Bem, eu estou aqui no Gipode, no Padre Jesus, na cidade de Serra Talhada, eu fui convidado, eu me convidei, eu mesmo, para dar um giro, vou andar nessa vaca aqui, vocês estão vendo, aí, vamos lá pro Gipode, juntamente com o meu amigo, como é que o senhor vai? O Gilson Siqueira, lá no centro de floresta, vou botar aqui nessa vaca, eu apertado, vou botar a vacadinha aqui, o capacete está lindo, deixa eu ver o capacete, olha meu capacete, eu vou com ele, eu não sei se eu vou conseguir ver, mas eu vou com ele, não consegue ver, mas está bom, o importante é que o planeta, a cidade floresta, está voltando, está entratado, Tão que eu water a certainly dificil, mas amado, vamos vêemace da cidade, vamos nos morningsmos, vamos lá para chegar ao Rio Alto, vamos lá, vamos lá, vamos lá 2030 vai parar prawirtschaftente, mas o!". Qual radicalismo, takim cliente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá e vamos lá!